A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois negocia com o diabo pra fazer as pedras virar pau Enquanto o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar, não diga que não te avisei portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei E quando o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar, não diga que não te avisei portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei Cinco néstas vão gritar socorro A lâmpada apagou a luz de dentro Não se acende com azeite que cê comprou Quem dançará o som da última trombeta Não abrir e fechar de óleo E todas as cartas na mesa O tempo não nos compete Mas o dia se aproxime Que a nova Jerusalém A ta viada lá de cima Vai dar cabo ao frio e a fome Mas antes vomita os mornos Que desprezam a pureza E naufragam em seu suborno A terra será perfeita E o fim será o começo Ele enxugará as lágrimas Dos que pagaram o preço E viram o bom relâmpago Do oriente ao ocidente Recolhendo suas primícias Do dia em que será pra sempre Do dia em que será pra sempre Do dia em que será pra sempre Quando o fim vier Os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar Não diga que não te avisei Portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei E quando o fim vier Os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar Não diga que não te avisei Portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei E quando o fim vier Os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar, não diga que não te avisei, portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei Não diga que não te avisei, portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei Quando o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar, não diga que não te avisei, portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei Quando o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar, não diga que não te avisei, portais eternos Levantem as cabeças pra que entre o rei Enquanto o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar E não vão falar, não diga que não te avisei, pão tais eternos Levantem as cabeças pra que entrei Levantem as cabeças pra que entrei